hora de matéria pura aqui no programa, eu estou com a Karen que é farmacêutica, é uma das proprietárias também da matéria pura e hoje gente, eu gostaria que a Karen falasse um pouquinho mais dela porque ela entra na casa de vocês toda semana, e eu acho que essa relação de confiança é muito importante, não é Karen? tu me dissesse que já tem clientes que querem ir lá falar direto contigo, não é? o pessoal que me conhece sabe que eu trabalho em Carlos Barbosa mas ultimamente eu tenho ficado mais tempo aqui acho que ela vai ter que se mudar e é muito legal, sabe Karen que é muito legal também porque em Carlos Barbosa todo mundo me conhece e aqui não tanto é mais difícil e é legal quando o pessoal entra e diz ai te vi, me conta um pouquinho como é que vocês fizeram e a gente vai contando um pouco da história ou como é que eu me tornei farmacêutica e aí eu disse, bom, como tu pediu vamos contar um pouquinho, né? e assim, gente, uma curiosidade pra quem não sabe a Karen é filha da Sônia isso, isso que eu ia contar eu sou filha, eu sou apaixonada pelo que faço não foi então por influência da Sônia que tu fizesse? em parte, não eu te digo que não porque eu primeiro sou fisioterapeuta também, né Carmen? então eu primeiro me formei em fisioterapia porque eu não queria ser que nem minha mãe minha mãe já tinha farmácia claro não, não vou mas eu nunca consegui sair de lá a paixão pela farmácia é tão grande a paixão por ser farmacêutica é tão grande que eu resolvi então fazer uma segunda faculdade e a gente vê que realmente vocês fazem com muita paixão a gente faz e vocês não aceitam ninguém na farmácia que não tenha a mesma paixão que não tenha esse olhar porque eu acho que pra ser farmacêutica o primeiro farmacêutico é quem tá em primeira mão ali antes da pessoa ir pro médico antes da pessoa procurar auxílio de algum outro profissional da saúde ele acaba vindo pro farmacêutico não tem responsabilidade e se a gente consegue atender de uma maneira tranquila explicando com que ele entenda isso a gente consegue resolver porque tem muita coisa que o próprio farmacêutico pode resolver com certeza não precisa entrar no sistema único de saúde que às vezes entrar é mais difícil não precisa pagar uma consulta cara pro médico às vezes a gente se o problema é menor que a gente chama de uma coisa mais tranquila claro a gente consegue resolver e como a gente é apaixonada pelo que faz a gente prefere que a pessoa venha conversa um monte de gente ah mas tu perde tempo no balcão eu não acho que é perder tempo eu acho que é ganhar tempo com certeza eu nasci filha de farmacêutica né cara então imagina assim eu sou criada dentro de farmácia e eu sou criada dentro de farmácia desde que me conhece por gente então a paixão vem desde pequena claro eu te digo que estou passando isso para o meu menino quem conhece o Tito conhece sabe que é um amor um amor ele tem a mesma paixão pela farmácia fazia a mesma profissão acho que sim porque ele é apaixonado tanto quanto eu quanto a minha mãe é sabe assim e a paixão é de explicar para as pessoas o que acontece como é que é a doença porque às vezes as pessoas nem entendem o que está acontecendo ou às vezes chegam no médico Karen consultam e não sabem o que saiu de lá não entenderam o que acontece tu sabe Karen assim ó eu não sei se vocês têm essa mesma percepção hoje em dia as pessoas têm algum sintoma elas já vão direto para o Google sim e ali elas se assustam tudo que dá é a mesma coisa que tu lê uma bula de repete é bem isso e elas vão quase que pedir um socorro não é às vezes elas vêm com um diagnóstico montado e a gente consegue mostrar que não é aquele diagnóstico que ela tinha uma outra coisa que é referente que tem então isso tudo às vezes nos facilita e às vezes nos dificulta pois é e esse é o diferencial de vocês não é Karen essa conversa com o cliente de vocês a gente é dificilmente tu vai numa farmácia de manipulação e tu tem essa atenção toda não é especializada por isso nós somos oito farmacêuticas são farmacêuticos que te atendem são assistentes e vocês têm essa paixão esse carinho essa entrega é por mais que o assistente saiba muita coisa porque tem uns que sabem bastante a gente preza pelo farmacêutico pelo conhecimento técnico claro isso é fundamental por isso somos oito até porque tem fórmulas que são personalizadas não é? são a gente faz cada pessoa cada pessoa e às vezes é que o tratamento é muito longo não às vezes a gente consegue explicar o porquê de ser longo o tratamento porque que deu certo com a vizinha e com ela não deu isso é muito bom o que que tem diferente é muito comum do vizinho passar para o outro a medicação e às vezes não é a mesma coisa não é do mesmo jeito então isso tudo saber explicar é isso que nos faz ser apaixonado pelo que a gente faz por isso nós somos oito farmacêuticas para a gente ter certeza da informação claro e eu te digo assim a gente contrata a farmacêutica que tem o mesmo brilho no olho que a gente isso é fundamental muitas pessoas dizem como é que vocês são tão apaixonadas por isso porque a gente gosta do que faz a gente gosta de olhar o cliente a gente gosta de olhar a pessoa e a gente gosta de olhar como um todo e de orientar vocês tem assim uma generosidade muito grande isso eu percebi desde a primeira vez que eu vi vocês e que eu consegui entender porque que a matéria pura se destaca e porque que ela está há tantos anos no mercado e com certeza se o teu filho vai continuar vai mais 30, 40 anos a gente passa essa paixão e é uma questão de confiança tem duas estagiárias que disseram vocês nos passam uma paixão pela profissão eu acho que isso que vale a pena sabe quando a gente é apaixonado pelo que faz aquilo isso que a gente não pode ir em qualquer lugar qualquer farmácia é como médico tem que ser indicado tem que ser no boca a boca e se você morar longe da matéria pura isso sou eu que estou dizendo como cliente da matéria pura como fã da matéria pura porque não é porque a matéria pura está no meu programa porque antes de estar no meu programa eu ouvia maravilhas da Soninha da Soninha da matéria pura ela sempre me falou maravilhas e eu estou podendo constatar isso a Júlia também que é super cliente as gurias orientam ela super bem se você não pode ir até lá é só ligar né e vocês dão essa orientação também a gente dá essa orientação para o telefone para cliente ou para a prescritora a Soninha é uma prescritora então a gente tem esse atendimento a gente tem uma das farmacêuticas que é só para prescritor só para falar com médico biomédica só com quem prescreve mesmo é isso que a gente enche a boca quando fala em matéria pura né cara obrigada por hoje e hoje vocês conheceram um pouquinho mais da missão da matéria pura que eu acho que isso é muito importante para quem quer ir numa farmácia de manipulação